Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora para mais um conteúdo top aqui no canal. Meu nome é Rodrigo Borges e hoje eu vou trazer para vocês aqui no canal uma série de vídeos sobre o protocolo Ethernet Powerlink. Um dos protocolos industriais que, na minha opinião, são um dos melhores que você tem para poder fazer comunicações em tempo real baseados em rede Ethernet. Então é um conteúdo que você raramente vai ver aqui no YouTube, pelo menos em português, é muito difícil encontrar conteúdo sobre Ethernet Powerlink. E por isso eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque muita gente desconhece essa tecnologia. O Ethernet Powerlink é um protocolo tempo real, totalmente baseado em Ethernet. Ele é um protocolo que não modifica o padrão Ethernet, então ele é compatível com qualquer aplicação Ethernet que você tiver. E é um protocolo que a gente chama de Hard Real Time, que é um protocolo que trabalha com tempos isócronos. É um protocolo que garante realmente que vai executar as tarefas no tempo que você configurou. Então galera, eu quero trazer um pouquinho desse conhecimento sobre Ethernet Powerlink. A galera aí que trabalha com BIR, eu tenho certeza que já, pelo menos já, já teve contato com esse protocolo, porque a BIR é o criador do protocolo, né? E o maior usuário também. Mas a gente vai conhecer um pouquinho dele e a gente vai ver que esse protocolo aí é um protocolo que você pode estar implementando em qualquer tipo de plataforma aí que você possa imaginar, beleza? Então bora lá. O que que é o Ethernet Powerlink, afinal de contas, né? O que que vem a ser o Ethernet Powerlink? Então galera, o Ethernet Powerlink, ele foi um protocolo de comunicação industrial que ele foi desenvolvido pela BIR lá em 2001, beleza? E aí de lá pra cá ele foi tendo evoluções, né? Chegou um período aí que a BIR, depois que desenvolveu ele, passou ele para as mãos de uma organização, né? Que era um grupo de estudo formado por diversos fabricantes aí, diversas empresas que fizeram lá durante muitos anos aí a implementação, melhorias, né? O cuidado com o protocolo, só que esse ano, em 2023, se eu não me engano, esse grupo foi dissolvido e a BIR assumiu o controle novamente do protocolo, o Ethernet Powerlink, tá? Mas o Ethernet Powerlink, apesar de ser, foi criado pela BIR e também é administrado pela BIR, ele não é um protocolo proprietário, como muitos podem pensar. A BIR sempre deixou ele como protocolo aberto. E, cara, realmente ele é um protocolo aberto de verdade, por quê? Porque ele é um protocolo que não depende de hardware específico, ele não depende de um chip específico, ele não depende de uma interface específica para poder trabalhar, tá? Realmente, qualquer um pode implementar ele e eu vou demonstrar isso na prática, nessa série de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente vai implementar ele em uma plataforma totalmente diferente de uma plataforma industrial, beleza? Aí vocês vão ver que vocês podem aí na sua casa ter um dispositivo Ethernet Powerlink rodando para vocês poderem estudar. Esse é o grande objetivo aqui de eu estar fazendo essa série de conteúdos, tá? Então, a gente pode dizer que o Ethernet Powerlink é um sistema de comunicação totalmente livre de patentes, tá? Então, ele não tem patentes, ele não cobra nenhuma licença para você poder utilizar. Ele é independente de fornecedor, como eu falei assim, mesmo sendo a BIR o controlador dele. Ele é usado por diversos outros fabricantes e ele é um protocolo que é puramente baseado em software, galera. Então, isso aí é muito legal porque, como eu falei, ele não é atrelado a um hardware específico, ele não tem um chip Ethernet Powerlink ali que você tem que ter, senão não comunica, beleza? Então, ele é totalmente baseado em software, é muito parecido com o Ethernet, né? Quem conhece o Ethernet também, tá? É por isso que eles são bem similares aí. E ele é um protocolo que oferece desempenho em tempo real. Então, algumas pessoas falam, ah, mas ele é baseado em software, como é que ele garante? Ele garante devido às aplicações do protocolo, tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ele trabalha um pouquinho diferente, né? Quem quiser se aprofundar mais, isso aqui eu vou fazer aqui uma série de vídeos, mas a gente vai falar meio de forma geral aqui, de forma bem resumida sobre Ethernet Powerlink. Mas, galera, para quem não conhece, eu tenho um treinamento completo de Ethernet Powerlink na plataforma da Udemy e da Hotmart. No link aí da descrição do vídeo, você tem lá os links da plataforma, mas quem quiser aí, pede aí no comentário que eu mando o link do curso, vejo até um cupom de desconto aí para vocês fazerem o curso, que lá no treinamento eu falo, eu destrincho detalhadamente tudo sobre Ethernet Powerlink. Mas aqui é uma visão geral que quem não conhece nada já vai conseguir aí ter uma noção do que é o Ethernet Powerlink, beleza? Então, protocolo que é totalmente livre de patente, dependente de fornecedor, puramente baseado em software e que possui desempenho em tempo real. Na playlist desse vídeo aqui, eu criei uma playlist, eu botei um outro vídeo que eu fiz aqui no canal também, explicando os fundamentos do Ethernet Powerlink e até comparando ele com as outras redes, tá? Explicando o que é essa questão do tempo real, o que é o hard real-time, o soft real-time, né? E vocês podem ter uma noção melhor assistindo o vídeo antes desse aqui na playlist, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar segmento aqui ao nosso treinamento. Quais são os dispositivos que compõem uma rede Ethernet Powerlink? Galera, eu tenho pelo menos dois tipos de dispositivos aí que você vai encontrar numa rede Ethernet Powerlink, eu tenho os chamados MN e o CN, tá? O MN são os Managed Nodes, né? São os nós de gerenciamento. Eu posso ter um nó de gerenciamento por rede, tá? Claro, né? Eu posso ter uma rede redundante com dois MN, mas aí é outro assunto. Mas, de regra geral, eu tenho um Managed Node. Quem é o Managed Node? É como o nome já diz, né? É o nó de gerenciamento da rede. É aquele nó que controla toda a comunicação, certo? Ele que gerencia o tráfego, ele que gerencia a quem pode falar no dado momento da rede, né? E é ele que garante o determinismo aí da rede aí do Ethernet Powerlink, beleza? Então, esse cara aqui, né? Pra quem tá acostumado com aquela nomenclatura mestre escravo, esse aqui seria o mestre da rede, beleza? Então, existe algumas formas de comunicação, mas a mais comum é a comunicação por pooling, né? Que ele controla time slots de tempo. Então, onde o Managed solicita uma informação e o dispositivo lá que ele solicitou responde. E eu tenho, né, os dispositivos que são controlados, que é o CN, que são os Controlled Nodes. São os nós controlados, que são todos os outros dispositivos que compõem a rede Ethernet Powerlink, que não são o Managed, certo? Então, aí eu posso ter remotas, eu posso ter motor de passo, inversor de frequência, posso ter servo acionamentos, posso ter atuadores, sensores, posso ter uma infinidade de dispositivos aí que trabalham no protocolo Ethernet Powerlink e respondem lá ao nó de gerenciamento, tá? Então, você tem uma rede lá, você vai ter um nó de gerenciamento, um Managed, que ele vai ser um PLC, ele vai ser um PC, ele pode ser até mesmo um PC standard, tá, galera? Um PC Windows, um PC Linux. E eu vou falar isso com vocês aqui, né? Mas, claro, se você pega um sistema operacional que não é tempo real, né? Por exemplo, um Windows. Se eu pego aqui o meu PC que eu tô gravando nessa aula, esse PC aqui é um PC Windows 10. O sistema do Windows, né, ele não é um sistema de tempo real. Então, é claro que eu não vou conseguir ter desempenho máximo do Ethernet Powerlink rodando ele no Windows, certo? Eu vou ter limitações, né? Eu vou ser limitado não por causa do Ethernet Powerlink, eu vou ser limitado por causa do tipo de software e hardware que eu tô usando, que é um PC padrão. Mas, mesmo assim, é possível eu habilitar o Ethernet Powerlink nele, porque, como eu falei pra vocês, né, ele é baseado puramente em software, então, em qualquer, praticamente qualquer hardware aí, eu consigo implementar o Ethernet Powerlink pra rodar. E eu vou depois falar pra vocês como você faz isso, tá? Então, resumindo, né, tem um dispositivo que vai ser o controlador da rede, o Managed Nodes, e tem os dispositivos controlados, que são o ICN. Lembrando que cada rede de Ethernet Powerlink só pode ter um nó de gerenciamento por rede, tudo bem? E vamos lá falar como eu posso implementar, né, o Ethernet Powerlink em dispositivos que não são padrão, né, que não são aqueles dispositivos lá da indústria, por exemplo, um CLP, um PC industrial. Como é que eu posso, por exemplo, implementar o Ethernet Powerlink em um PC? Isso é possível, galera, por causa desse carinha aqui, ó, por causa do OpenPowerlink, beleza? O OpenPowerlink, ele basicamente é uma implementação de código aberto do protocolo Powerlink, tá? E ele foi desenvolvido pra permitir que a gente possa pegar em sistemas comuns, né, em PCs e tal, e em dispositivos aí, a gente possa implementar os nossos dispositivos como um dispositivo MN ou como dispositivo CN, beleza? Então, na verdade, isso aqui é uma pilha do protocolo, né, Ethernet Powerlink, que foi desenvolvida pra que a gente possa fazer implementações genéricas aí em vários hardas e softwares diferentes. Então, se eu tiver um PC Windows, por exemplo, então aí na sua casa, né, se você tem seu PC Windows aí, você pode baixar essa pilha de protocolo nessa implementação do OpenPowerlink e fazer o seu PC Windows se tornar ou um Manager ou um CN aí do Ethernet Powerlink, cara. Se você nunca ouviu falar sobre OpenPowerlink, joga aí no Google e pesquisa OpenPowerlink. Eu não vou usar diretamente o OpenPowerlink aqui no meu PC, tá? Não é esse o propósito desse treinamento aqui. Mas lá no meu curso de Ethernet Powerlink, que tá na UDM e na Hotmart, eu fiz uma aula onde eu peguei esse protocolo, essa pilha de protocolo OpenPowerlink, nesse mesmo PC aqui que eu tô gravando lá pra vocês, e eu habilitei ele como um nó controlado, como um CN. E aí, né, eu fiz ele ser comandado pelo Manager que eu tava usando no treinamento, que era um Power Panel da BR, que é um painel PC, e ele comandou esse meu PC como se fosse um dispositivo controlado da rede, tá? Claro, né, eu tive que aumentar o ciclo do tempo, né, por causa que o PC, ele não conseguia atingir o mesmo tempo de ciclo dos CLPs, né, da indústria, porque o Powerlink, cara, só pra vocês terem noção, ele tem um tempo de sincronização de 1 microsegundo, cara. Ele normalmente, uma aplicação típica aí dele, roda em 200 microsegundos. Então, cara, é muito rápido esse protocolo. Esse protocolo realmente, ele demanda, né, é que o hardware que você for utilizar, ele não tem uma obrigatoriedade de falar assim, ah, tem que ser esse tipo de hardware, mas, cara, pra você poder atingir realmente o desempenho do protocolo ao máximo, tem que ter um hardware bom, um hardware que aguente, né, esse tipo de comunicação, certo? Então, um PC Windows normal, por exemplo, você não vai conseguir isso, né, cara? Então, você tem que ter essa noção. Apesar de eu estar falando que eu posso implementar em qualquer hardware, tem as suas ressalvas, né? Se eu colocar um hardware fraquinho, um sistema operacional que não é tempo real, eu não vou conseguir ter aplicações aí no máximo, certo? Mas, né, pra quem tá estudando principalmente, se você tiver dois PCs aí na sua casa, você pode implementar com o PayPower Link, transformar um no agerenciador, o outro no ACN, ou no próprio agerenciador que você cria, você pode simular lá como se tivesse um CN, você consegue também rodar. Mas, você pesquisa aí no Google PayPower Link, você vai cair na página do projeto, você vai poder ler mais sobre ele, ou vai lá no meu curso e assiste lá a aula que eu usei ele, você vai aprender. Então, galera, como eu posso usar ele em qualquer hardware, em qualquer software, eu vou implementar com vocês nesse curso aqui, nesse mini curso, o Open Power Link rodando dentro de um Raspberry Pi. Mas, eu não vou pegar simplesmente o Open Power Link e instalar no Raspberry Pi pra fazer ele trabalhar como manager, como CN. Nesse Raspberry Pi, eu instalei aqui a plataforma de automação Codices, certo? Então, eu transformei o meu Raspberry Pi como se fosse um CLP realmente, tá? E, dentro do Codices, eu consigo baixar lá uma aplicação, uma biblioteca, pra mim trabalhar com o Open Power Link, né? Que, na verdade, foi baseada no Open Power Link. Então, vocês vão ver como é legal fazer isso com o Raspberry Pi. Então, se você, por exemplo, tem um Raspberry Pi, tem um PC aí, cara, você já pode fazer uma rede Terra de Power Link e estudar. Então, nessa aula de hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar aqui na bancada já o meu Raspberry Pi e a remota que eu vou comunicar. Eu vou pegar o Raspberry Pi que tem o Codices instalado. Vou mostrar pra vocês como é que você instala, como é que você habilita o Power Link nele, tá? Porque o Power Link não vem nativo do Raspberry Pi, você não tem lá pra você usar, mas você pode utilizar e é gratuito. Você não vai ter que pagar nada pra fazer isso, tudo bem? Então, você pode instalar o Codices nele de forma gratuita. Aqui no canal eu tenho conteúdo sobre isso. E também você pode instalar o Power Link nele de forma gratuita. Então, nessa aula a gente vai ver isso. E depois, nas próximas aulas, eu vou fazer uma sequência de vídeo. Eu vou ensinar vocês a instalar os arquivos de configuração dos dispositivos pra poder rodar no Codices. Eu vou ensinar vocês depois a configurar o dispositivo. E a gente vai fazer uma comunicação na prática aqui pra ver como o Ethernet Power Link funciona, tá bom? Então, se você tá animado pra aprender sobre o Ethernet Power Link, que é um dos protocolos muito utilizados em indústria, principalmente quem trabalha com automação BIR, fica comigo até o final desse vídeo e até o final dessa série. E tá gostando? Já deixa aquele like pra fortalecer o meu trabalho. E compartilha esse conteúdo aqui com pessoas que você conhece que trabalham com o Power Link, né? E que desejam aprender mais sobre esse protocolo, tá bom? Então, eu vou mudar minha câmera aqui agora. E eu vou mostrar pra vocês os equipamentos que eu vou trabalhar. E logo após, eu vou mostrar como instalar o Power Link no Raspberry, trabalhando no Codices. Então, bora lá, galera! Beleza, galera! Vou mostrar pra vocês agora aqui os hardos que eu vou usar nesse mini treinamento, né? A gente vai usar dois dispositivos aqui, basicamente, tá? Como o nosso nó de gerenciamento, com o nosso nó de controle, eu vou utilizar a minha plaquinha aqui do Raspberry Pi. Conforme eu falei pra vocês, né? O Ethernet Power Link, utilizando aqui o Open Power Link, ele pode ser portado, né? Pode ser aplicado pra diversos tipos de hardware, porque ele não precisa de uma placa específica, ele não precisa de um componente especial pra rodar. Então, eu vou usar aqui esse Raspberry Pi, que vai estar rodando aqui um sistema embarcado Linux. E, inclusive, eu também tenho instalado nele um software de automação, né? Que é a plataforma do Codices. E isso vai ajudar bastante aqui. A gente vai estar desenvolvendo o nosso projeto aqui, certo? Então, eu vou usar o Open Power Link dentro da plataforma do Codices com o Raspberry Pi. Nessa aula aqui, a gente já vai aprender a instalar isso aqui e ver quais os detalhes pra fazer isso, tudo bem? E como CN, né? Nó controlado, eu vou utilizar uma remota do fabricante BR. Então, essa aqui é uma remota muito utilizada por aí, tá? Se você trabalha em alguma empresa que tem BR, com certeza, você já viu uma remota dessa linha X20 aqui, BC0083. E aqui é uma remota, cabeça da remota, né? Aqui eu tenho uma fonte de alimentação, um cartão de entrada digital, um cartão de saída digital, só pra gente poder aprender. Então, nas próximas aulas, eu vou ensinar a instalar o arquivo de configuração dessa remota aqui, lá na plataforma do Codices. E agora, nessa aula, a gente vai aprender como habilitar esse Raspberry Pi aqui, rodando o Codes, para ser um nó de gerenciamento aqui. Então, beleza, galera. Vamos lá. Já liguei o Raspberry aqui na bancada. Agora eu vou acessar aqui a minha internet no meu computador, né? Pra poder baixar o recurso, né? Pra gente poder instalar o Ethernet Powerlink no Codices. E aí eu vou rodar no Raspberry Pi, certo? Então, eu vou pesquisar aqui. Powerlink Codices. Joga o Powerlink Codices no Google. A primeira opção que vai retornar pra você, geralmente, é a opção da Codices Store, né? E ele vai te trazer pra você o Powerlink Configuration Editor. Esse Powerlink Configuration Editor é o que você vai precisar instalar no seu Codices pra que você possa trabalhar com o Ethernet Powerlink também no Codices. Ele vai habilitar pra você lá a função de Ethernet Powerlink. Porque no Codices, por default, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu Codices aqui. Eu vou criar um projeto aqui e vou mostrar pra vocês que não tem essa opção. Eu não tenho essa opção aqui por default. Na verdade, o meu, né? Não adianta eu mostrar aqui pra vocês que eu já tenho instalado. Então, vai aparecer ali. Mas se você abrir o seu Codices aí que não tem instalado isso, você já vai verificar que você não tem essa opção. Só, eu preciso dar só algumas observações pra você, tá? Só é possível instalar, pelo menos até o momento que eu gravo essa aula, né? Eu tô gravando essa aula aqui em maio de 2024. Eu não sei se depois isso vai mudar, mas até maio de 2024, o Powerlink Configuration Editor do Codices, ele só roda na plataforma do Codices de 32 bits. Então, você precisa ter o Codices 32 bits pra poder usar ele. Se você tentar usar ele no 64, não instala, dá erro. Beleza? E a empresa que desenvolveu esse Powerlink Configuration Editor é essa empresa aqui, logo que aparece no segundo link aqui, que é be.service, tá? Então, aqui tem um PDF que você pode baixar pra estar lendo sobre o projeto. Mas eu vou fazer direto com vocês aqui, porque o que vocês precisam saber é o que eu vou falar aqui agora pra poder fazer funcionar. Beleza? Então, vamos baixar. Entrei aqui no Codices Store e olha aqui o que eu falei pra vocês que é gratuito. Olha o valor dele. Zero. Zero euros. Então, isso aqui é totalmente gratuito, galera. Você vai baixar de graça e vai usar de graça esse Powerlink Configuration Editor no seu Codices. Beleza? E aqui, né? Vem algumas informações sobre o produto, dizendo que ele foi criado pro sistema Codices, né? pra tornar ele um mestre, né? Ele usa o termo mestre aqui, né? Mas eu falei pra vocês que é o Managing Node, né? Que é o MN. Dá uma rede de internet de Powerlink. Então, não serve pra fazer o Codices trabalhar como um nó controlado, tá? Ele apenas vai atuar como manager. Beleza? Então, ele diz aqui que ele tá integrando a protocolo Open Powerlink, né? A stack do Open Powerlink, que é um open source, beleza? E vai rodar no runtime do Codices. Tudo bem? Então, tá aqui. Tem os contatos dele. Inclusive, o suporte deles é muito bom, tá? Quando eu comecei a usar isso aqui a primeira vez, eu tive um pouco de dificuldade pra implementar. Eu falei com o suporte deles. Eles me deram uma orientação muito legal. Então, recomendo mesmo pra você estar em contato. Pra poder baixar isso aqui, você tem que ter um cadastro. Eu vou até logar aqui porque eu não tô logado. E aí, se você não tiver logado, você não consegue baixar, né? Você tem que ter uma conta. Tudo bem? Então, eu vou logar aqui na minha conta. Uma vez que você tá logado, agora sim, você pode fazer o download. Vou fazer o download. Vou aceitar aqui. E ele vai baixar pra mim o software. Beleza? Vai baixar aqui pra mim o software. é o package, né? Quem já conhece aí o codes. A gente vai baixar um package pra gente instalar. Deixa ele baixar aqui rapidinho. Eu já tenho instalado, mas eu, de qualquer forma, eu vou trazer aqui pra vocês o passo a passo pra que vocês possam fazer no de vocês aí pra que vocês possam tá utilizando o recurso, tá? Mas o meu já tá instalado aqui. E eu vou mostrar alguns detalhes aqui porque não é simplesmente instalar isso aqui que funciona, tá? E é justamente esse detalhe aqui que na época eu tive que entrar em contato com o suporte porque eu tive um pouco de dificuldade pra entender. Vamos lá. Baixei, né? Então, meu code já tava aberto aqui, eu abri, certo? Se eu vier aqui na ajuda, eu vou mostrar pra vocês que eu tô realmente com a plataforma 32 bits, tá? Na de 64 não vai funcionar. E eu vou vir aqui agora. Fechar. E eu vou... Vim aqui agora na ferramentas. Clicar aqui, né? Codes aberto. Ferramenta instalador do Codes. Vou abrir o instalador, né? É um pouquinho diferente das versões mais antigas, né? Que tinha lá a opção de instalar pacote. E aí você vai vir aqui, ó. Instalar arquivo. E aí você vai procurar lá onde você baixou. Você vai selecionar esse cara e vai mandar abrir. Beleza? O meu, ele já tá dizendo que o pacote que precisa ser instalado já está instalado. Então eu não vou conseguir instalar porque eu já tenho ele instalado. Ele já tá aqui que eu já fiz isso antes. Mas quando você der instalar arquivo e mandar ele vai abrir aqui pra começar a instalação. É só você ir confirmando que ele vai instalar no seu computador. Beleza? Esse é o primeiro passo. Tá, galera? Qual é o segundo passo? Eu vou criar um novo projeto aqui só pra gente poder já verificar. Eu vou chamar aqui de... Powerlink. Chamar de Powerlink. Vou criar uma pasta pra ele. Tem uma pasta onde eu salvo meus projetos. Vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar de Powerlink. Certo? Já vou salvar meu projeto nela. Vou deixar um projeto padrão. Ele vai criar aqui. Vou deixar com o controlador do Raspibear que eu tô usando. Mas se você estiver usando o PC também você fica à vontade. e ter estruturado aqui. Ok. E agora, quando ele criar aqui meu projeto eu vou testar se eu já tenho comunicação com o meu Raspibear porque é importante que você tenha comunicação com o Raspibear pra gente poder seguir aqui. Deixa só ele criar aqui a estrutura do projeto. Botar o controlador e tal. Aquele processozinho padrão. Quem trabalha com code você já conhece. E aí a gente vai seguir. Beleza. Criou aqui a árvore do meu dispositivo. Agora eu vou vir aqui e vou tentar conectar no meu Raspibear só pra garantir que eu tenho comunicação com ele. Botar aqui o IP dele. 1, 2, 0, 0, 0, 0 e 0. Então vou ver se eu já consigo comunicar com ele. Beleza. Já foi. Então beleza. Já tô conseguindo logar. é importante que você garante isso aqui para que o próximo passo aqui agora funcione tudo bem? então garanta que ele está podendo conectar já vou minimizar agora galera, a gente vai vir aqui vou abrir aqui a minha pasta dos meus arquivos e aqui galera, eu vou navegar até a pasta do meu computador aqui na unidade C e agora eu vou procurar a pasta do meu usuário do computador depois que eu instalei lá depois que eu instalei lá aquela parte do programa no Codes e agora eu vou procurar aqui esse aqui é o Open Powerlink a pilha, e eu vou procurar esse cara aqui Powerlink for Codes vou procurar essa pasta aqui vou abrir ela aqui dentro dessa pasta ele tem lá o setup para o BeagleBone Black e setup para o Raspberry Pi porque esse projeto foi desenvolvido especialmente para trabalhar ou com as placas do BeagleBone ou com as placas do Raspberry como eu estou trabalhando com o Raspberry eu vou abrir esse cara aqui vou abrir esse RPI e aqui galera, aqui dentro existe um arquivo .bat que é um arquivo executável que você precisa executar ele com o seu PC conectado ao Raspberry Pi porque esse arquivo .bat aqui ele vai instalar lá dentro do Raspberry as configurações necessárias para que ele possa rodar como nós gerenciador do Ethernet Powerlink era essa etapa que eu estava demorando para descobrir quando eu estava fazendo porque o que você tem que fazer não é simplesmente vir aqui e clicar nisso tem que primeiro clicar com o botão direito nesse arquivo .bat e abrir ele para poder configurar alguns detalhes então eu vou pegar aqui vou abrir ele vou abrir esse cara aqui posso abrir com o editor de texto comum vou abrir aqui com o editor de texto e aqui dentro, reparem em uma coisa ele tem aqui um user um password e um endereço IP esse endereço IP aqui você tem que colocar o endereço IP do seu Raspberry ele por padrão vem como 912.1801 eu deixei até o meu Raspberry nesse mesmo endereço aqui para facilitar mas se tivesse por exemplo o Raspberry fosse o endereço 100 eu viria aqui e botaria 100 ou se fosse em outra rede totalmente diferente eu botaria em outra rede eu recomendo não mudar a rede não se você quiser mudar o IP aqui você até muda mas eu deixaria nessa mesma rede aqui para não ter problema de compatibilidade esse usuário e essa senha aqui é o usuário e a senha que você loga no seu sistema hoje em dia o coach pede o usuário e senha então você deve fazer isso aqui colocando o usuário e senha que você usa aqui ele vem como pi como Raspberry eu vou mudar isso aqui daqui a pouco eu vou parar o vídeo aqui vou botar a minha senha correta eu não vou botar aqui para não expor a minha senha mas aqui você tem que botar o usuário e a senha que você loga no seu code para você poder para poder quando ele tentar acessar o Raspberry ele poder logar lá e fazer o que tem que fazer e depois ele vai instalar o pacote lá esses comandos aqui ele vai instalar lá dentro do Raspberry por isso que você tem que estar conectado por isso que eu conectei primeiro para poder garantir tudo bem? então eu vou pausar aqui vou botar a minha senha e depois eu vou salvar e fechar o arquivo depois que você mudar aqui você mudar a sua senha por exemplo e o login você vem aqui salva fecha o arquivo e depois executa tudo bem? então eu vou pausar aqui para fazer isso então beleza então galera uma vez que eu botei minha senha que já modifiquei agora eu vou clicar duas vezes aqui nesse arquivo o meu já está feito mas eu vou fazer de novo só para vocês verem ele vai abrir essa tela aqui e vai começar a tentar fazer a instalação lá que tem que fazer deu tudo certinho ele manda aqui post finish aperte qualquer tecla para continuar pronto com isso aqui ele já fez o que tinha que ser feito tá galera agora eu posso abrir aqui o meu code eu vou vir aqui agora e vou inserir vou vir aqui no projeto vou mandar inserir um novo dispositivo botar aqui adicionar dispositivo e galera agora eu vou ter aqui o Ethernet Power Link ele vai vir fechadinho aqui assim né dentro da parte aqui de barramento de campo ou field bus eu vou ter aqui agora o Ethernet Power Link algo que eu não tinha antes antes de você instalar esse package antes de você fazer esse procedimento ele não aparece aqui Ethernet Power Link não tem Ethernet Power Link agora eu tenho a comunicação Ethernet Power Link no Codices agora eu posso vir aqui e ele tem aqui Manage Node Power Link e Manage Node Generic então muito importante isso aqui tá pessoal vou colocar aqui um dispositivo genérico um gerenciador genérico na minha aplicação vou adicionar e ele vai aparecer aqui beleza eu não consigo ainda inserir dispositivos nele não aparece pra mim inserir dispositivos nele por quê? porque eu não tenho nenhum dispositivo Power Link ainda instalado aqui nenhum arquivo de configuração isso vai ser o tema da próxima aula mas vamos primeiro botar pra rodar aqui o gerenciador terminar aqui a configuração do gerenciador coloquei ele aqui galera clica duas vezes nele pra abrir as configurações e aqui ó que é a grande importância daquilo que a gente fez agora instalando aquele arquivo .bat quando você não faz aquilo e você tenta chegar nessa parte aqui que é pra você definir qual é a NIC qual é a Network Interface Communication qual é a interface de comunicação que o seu Raspberry vai usar pra comandar aqui os dispositivos Power Link se você não tiver feito aquela instalação dentro do Raspberry quando você der um browser aqui não vai aparecer nenhuma interface beleza? e isso foi uma das coisas que eu demorei pra entender como é que funcionava aqui mas agora eu já mostrei o passo a passo pra vocês e vocês vão tirar de letra então agora coloquei aqui no dispositivo vou na interface Dom Browser ele vai pedir pra logar você vai botar seu usuário e senha o usuário eu deixei o mesmo só mudei a senha vou botar a minha senha aqui e vou dar um ok e olha só que legal ele traz pra mim todas as interfaces de comunicação do meu Raspberry Pi tá? então isso aqui tudo que tem dentro do meu Raspberry Pi basicamente você vai usar a interface Ethernet que geralmente vem como ETH0 você também tem a interface Wi-Fi do Raspberry Pi dependendo do modelo do Raspberry Pi que você tá e tem as outras interfaces dele também loopback e tal eu vou botar a ETH0 tudo bem? e vou dar um ok então agora eu defini aqui que o meu nó gerenciador o meu manager ele vai usar a interface ETH0 pra comandar o dispositivo na rede Ethernet Powerlink o Node.id do gerenciador é padrão é o 240 tudo bem? ele é o último dispositivo aqui então do 0 a 239 lá você vai ter pra poder colocar os outros dispositivos esse Async Slot Time é o tempo de sincronização lá do da comunicação assíncronização que tá em nanosegundos tá galera? o tempo de ciclo aqui tá um padrão de 8 microsegundos que já é muito bom o Async MTU tá como 300 bytes que você pode definir o tamanho aí tem as confusões de pre-scale tem o loss of SOC tolerância né que o SOC é o tipo de protocolo é o tipo de pacote que ele envia na comunicação e o default gateway dele isso aqui eu não vou mexer em nada tá? vou deixar tudo no padrão e aqui você tem informações vamos tentar logar e descarregar isso aqui pro meu dispositivo primeiro eu vou dar um compilar ele ainda vai reclamar aqui porque ele vai dizer aqui que eu não tenho dispositivos controlados ele não vai deixar ainda eu descarregar isso aqui se eu tentar agora ele vai provavelmente ele não vai deixar deixa eu ver se ele vai deixar fazer o download não, ele não deixa ele não deixa porque eu botei um gerenciador aqui de rede porém não tem dispositivo ainda colocado nessa rede mas fica tranquilo eu vou salvar aqui meu projeto na próxima aula agora não perca eu vou ensinar pra vocês como instalar o arquivo xdd daquela remota da BR que eu mostrei pra vocês e a gente vai inserir ela aqui na rede e vamos descarregar pra poder ver isso aqui online tá bom? então é isso galera tá curtindo? não esqueça de deixar aquele like compartilha esse conteúdo com a galera que você conhece que quer aprender sobre a Terra de Powerlink e vejo vocês aí na próxima aula até mais e aí Legenda Adriana Zanotto